Em 1994, estreava em todo o mundo um anúncio de televisão que fez com que nunca mais olhássemos para o relógio da mesma forma. São quatro e meia. São quatro e meia. São quatro e meia. É, ora Coca-Cola Light. Ora Coca-Cola Light. São trinta segundinhos de anúncio que ficou para a história até hoje. Quatro e meia é sem dúvida a hora mais famosa dos anos 90. Não havia ninguém que não dissesse. São quatro e meia. Ora Coca-Cola Light. E tu já apetecei a dar-lhe com um barrote nas costas, não é? Até quem não gostava de Coca-Cola Light dizia. O modelo Lucky Venice é o senhor que está a brilhar no anúncio, no seu tronco nu, muito peludo, a fazer suspirar estas escriturárias. O anúncio teve tanto de sucesso como de controverso porque havia aqui um novo fenómeno social a acontecer. Olhar para os homens como objeto de desejo. Algo que até então acontecia somente ao contrário, não é? E o teste, por acaso. Lucky Venice, graças ao anúncio, foi considerado em 1994 uma das pessoas mais bonitas do mundo. Chegou a admitir que não estava preparado para o impacto e que até achava piroso e não muito sensual.